Dá tempo aqui, meu diretor, de algumas mensagens do telespectador, quem sabe mais homenagens. Boa tarde, sou Ana Lúcia da Santa Rita, ligadinha aqui no Balanço no Feriado. Tem que ter dancinha, nosso Deus! Era a tal da dancinha especial, né? É, sei não, hein? Próxima! Boa tarde, Nico, passando aqui para desejar um feliz aniversário para o nosso amado governador Valadares e profetizar as ricas bênçãos do Senhor Jesus sobre este povo lindo e guerreiro de TV. Parabéns pelo ótimo programa, Deus abençoe todos vocês do BG. Abraço ao pastor Franceli Pires, do Pai de Luz de TV. Pastor Franceli, grande amigo, grande irmão. Deus abençoe. Passou num processo aí de recuperação de saúde sensacional, né? Um milagre de Deus. Valeu, pastor Franceli! Viva Valadares! Olha, que quadro, que homem lindo! Que tanto de troféu! Que troféu tudo meu de corrida? Não é não, não é não? Hora do almoço, é muito bom estar aqui para ver as notícias com o nosso bom apresentador, Nico. Sou o Heraldo Teixeira do bairro Santa Rita. Deus abençoe a todos. É, Heraldo! Eu vou emprestar minha medalha para você pendurar aí também, tá? Fica, que agora está colecionador de medalhas. É, que você deixa! Você é das medalhas! Próxima! Olá, Nico! Boa tarde! Quero mandar um abraço para a Terreira, minha irmã Gleice, pois sempre esteve ao meu lado quando o meu esposo faleceu. Quando fiquei deficiente, ficou comigo mais de três meses no hospital. Me desculpa ainda, faço raiva nela. É, desse jeito, né? É, isso tudo ainda faz raiva. Espia! Ah, e me desculpa ainda, faço raiva nela, mas só gratidão. Obrigado a você por colocar essa mensagem para homenagear quem amamos. Deus abençoe a todos vocês. Chuva de bênção, muito obrigado, equipe. Nota dois milhões. Sou do bairro São Paulo, Heloísio. Um beijo para você. Beijo para a sua irmã. Próxima! Boa tarde, BG! Assisto vocês todos os dias. É o melhor jornal da hora do almoço. Vocês são nota mil. Manda um abraço para o meu esposo Geraldo e meu netinho Matheus Davi. Sou Cida de Patinga. Ô, Cida, um beijo para você e para todos. Dá tempo, diretor? Estou indo. Boa tarde, Nico. Sou a Rosana, de Governador Vadares. Moro aqui nessa cidade maravilhosa, com um povo acolhedor. Estamos aqui ligados no BG. Este é o Dereck. Manda um abraço para ele. Dereck, um beijo para você. Beijo para a Rosana. Tamo junto. Ah, eu lá, ó. E ali é o... Combo... Gol. Chama. Boa tarde, Nico. Eu sou o Mauretson Honório, do Jardim Pérola, telespectador assíduo do BG. Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Alô, Mauretson. Próxima. Boa tarde, Nico. Você anota não sei o quê, não sei o quê. É o quê? Dez milhões. A foto do Geraldo. Ué, Geraldo. Parecendo que é a foto de um cachorro, né? É, Gabigol. Boa tarde, meu nome é Kennedy. Quero mandar um abraço para o meu tio Maurício e tia Simone. Um abraço para ela. Abraço também para Mauro, o meu vô. Eu sou de Teoflotone. Alô, Kennedy. Um abraço para o vovô. E o boné do vovô dele tem a logo do Balan Geral. Você viu ali, né? Hã? Não é não, rapaz. É a arte nossa. Próxima. Terminou. Não tem próxima não. Acabou, filho.